Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai desenhar esse tema Halloween no pirografo, certo? E pra você que chegou agora aqui no canal e ainda não conhece o canal Reciclando Ideias, ele é um canal que a gente recebe as ideias já existentes, numa dinâmica diferente, ou até mesmo a gente cria ideias do zero que vão te ajudar você no dia a dia, certo? E aqui a gente posta os vídeos todos os dias a 21h30, certo? Agora sem mais delongas, bora pra prática! Bom pessoal, então iniciando aqui, eu já tracei aqui tudo que já no carbono, não há necessidade de eu demonstrar porque nos outros vídeos aí vocês já viram como eu faço, caso vocês queiram conferir, é só entrar na descrição desse vídeo aqui e conferir os outros vídeos. Então vamos lá, vamos dar início agora. Agora, com essa ponta aqui, de sombreamento, uma ponta não de traço, a gente vai iniciar aqui. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom pessoal, então aqui eu finalizei já essa parte aqui, ó, dos traçados, falta algum detalhe, agora vou caminhando pra cá, ok? Olha aí, eu vou colocar aqui mais próximo aqui pra vocês perceberem melhor. Aí, ó, os detalhes, certo? Vale aquele joinha, né pessoal? Já tá valendo aquele joinha. Então já deixa o seu like aí. Pra quem não é inscrito aqui, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra estar recebendo os outros vídeos aqui do canal. E pra você que gosta da área de pirografia, aproveita que na descrição desse vídeo tem outros vídeos relacionados a desenhos, como você tá montando um pirógrafo, fazendo uma caneta como essa daqui, ó. Eu ensino vocês a estar fazendo essa caneta aqui de LED, certo? Então é uma caneta bem bacana. E também ensino vocês a estar fazendo aí o próprio pirógrafo e também estar preparando o transformador para o pirógrafo. E também o case para o pirógrafo, certo? Então vale muito a pena você estar conferindo os outros vídeos aqui na descrição desse vídeo aqui, certo? Então agora, dando continuidade aqui, bora pra prática. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL